Eu acho que já virou um hino nacional, mundial, né? Que é aquela espécie de coisa que outras pessoas possam falar em outras línguas. Porque assim, foi uma das músicas que mais nos tocou. E é uma das músicas mais bonitas e mais sinceras que eu já via. Evangelha Cristã, Capoca, entendeu? Olha aí. Meu Deus, gente. Que coração generoso, viu? Tava falando pra ele aqui da minha gratidão. Do tanto que ele me ajudou a espalhar essa mensagem. O tanto de testemunhos que eu recebi de pessoas que foram transformadas. Mas você vai cantar pra gente aí hoje essa música? Vou cantar essa música. Vou abrir com ela. Ah, mas eu tava me arrepiando aqui na bochecha todinha. Cara, muito feliz, viu? Que Deus abençoe, Leandro. Muito feliz com a sua humildade, seu carisma. Não é à toa que você tem essa multidão de gente te acompanhando. Porque só quem tá perto que sente. Conta esse cara aqui, é do bem. É maravilhoso. Conta comigo sempre, tá? Amém, cara. E continue aí, lemando a palavra de Deus do seu jeito. Esse é o meu propósito. Porque entra no coração da gente, faz a gente chorar e se emocionar e ficar conectado com ele. Então eu vou largar você aqui. Quem é meu dia? Eu vou largar você aqui, porque eu quero ver você cantar. Deus e eu ali. Você vai lembrar dessa música? Vai lembrar não, você escuta essa música.